Música 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 J'aime Jésus Música J'aime mon Dieu Música Tu t'aimes de tout mon coeur Qui m'aiment à l'épreuve Música Adorons Jésus mes frères Sa présence est ici Sa bonté Et mon parfum Jésus est ici Música 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 Jésus 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 Jéssio Isso é em Valorão Isso é em Valorão E isso é em Sorença Isso é a memória, isso é valença Em Djavário, em Casorão, isso é valença E xaruf é maurei, e xaruf é chorei E xei varu, e xei varu E xei malolamo, sofreram E xei varu, e xei me lola mo E xei varu, e xei varu, e xei varu E xei varu, e xei varu, e xei varu E xei varu, e xei varu, e xei varu E xei varu, e xei varu, e xei varu 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 La 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 la... 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 La la... La 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 la la... Pode ser impossível Pode ser impossível Pode ser impossível Quando você está lá Pode ser impossível Porque Jesus está lá Porque nós queremos Ele nos banirá Jesus é aqui, meus irmãos Obre teu coração a teu Deus Par a luz da vida E Ele te banirá Com você, com você Com você, eu sou bem Com você, Senhor Com você Com você Com você Com você Com você Com você, Senhor Jesus Meus combats estão remportados Os inimigos foram roubados Justo porque você está aqui Com você 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 Avez-toi 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 Avez-toi, Senhor Avez-toi 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 O rei, nosso Deus aqui, aclamos Jesus. Música 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 Música